Música A dor é o amor, é o amor que a gente cura Vim curar a dor, o festival de amor, a boateada E quando a noite vai se harmonizando, o galão da lona Música A dor é o amor que a gente cura, o galão da lona E quando a noite vai se romper, o galão da lona Festa a porta, a porta, a porta, no galão da lona É o amor que a gente cura, o galão da lona E quando a gente cura, o galão da lona O arco de fogo, noite vagamente, vento e sonho, Veio a tua arte, a vida é o nosso. Eu errei demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual é o nome daquela mulher, a própria noite da tua arte azul. A vida é o nome daquela mulher, a própria noite da tua arte azul. O arco de fogo, noite vagamente, vento e sonho, A própria noite da tua arte azul. Demora porquê? E a data da noite Que estava morrendo Também foi embora Fechou-se as portas Sozinho de novo E me vim sair Sair de me ver Sem que eu vou Para onde for Muito vagamente Nem do que estou Veio uma boate Aqui da sua bastou Eu peguei demais E não consigo Me lembrar sequer Se era outra Ou se era mulher A data da noite Na lua chanjou E também Eu peguei demais caos E a data E a fã